Se não quer tratamento, não é isso? Não é isso, não é isso, não é isso, não é isso? E estamos usando o governo, a torre a socialização, segurança social, vai ser todo informado. Mas não ser o setor informado, não é isso, não é isso? Lei de segurança social, não é isso? E a lei de segurança social, não é? E o benefício Lima? Mas bem, a lei vai ir a implementar em 2017, todos eles participam. A companhia do barco, nós estamos aqui, e o setor formal, nós estamos aqui, lá, o dia, o setor informal. Nós, galera, e a cara que tem companheiros, que tem camponeses, agricultores, e tem trabalho, e tem at servidores no setor informal, tem que conser, direto para o setor social. E a lei, obrigação, vocês estão a unir, e o dia, e a tigua, 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 e a tigua. E a tigua, e a tigua, e a tigua, e a tigua. Viva o trabalho Timor-Leste! Viva!